O programa de manutenção da ESRI Portugal é a sua garantia de atualização. Segurança e fiabilidade, trazendo-lhe mais valores. Tenha acesso imediato a todas as atualizações da tecnologia ArcGIS. Receba todos os service packs, correções de bugs, atualizações, melhorias e novas versões de software logo após o seu lançamento oficial. Cada licença desktop dá-lhe acesso a um utilizador e 100 créditos no ArcGIS Online para criar e partilhar os seus mapas, aplicações, dados e conteúdos geográficos e ainda ao ArcGIS Pro, onde pode visualizar, analisar e partilhar os seus dados em ambiente 2D e 3D e mais rapidamente do que nunca. Mais conhecimento. Melhora o desempenho dos recursos humanos da sua organização. Atualize e desenvolva as competências SIG dos seus colaboradores. Aproveite os 20% de desconto. A informação certificada ESRI. Mais acompanhamento. A ESRI Portugal oferece um serviço de suporte técnico remoto com certificação de qualidade que lhe garante que todas as suas perguntas têm uma resposta. Do outro lado da linha, vai encontrar uma equipa de técnicos com uma vasta experiência em SIG e em tecnologia ArcGIS para responder às suas questões. Os serviços online 24 horas permitem-lhe obter respostas às perguntas mais frequentes, descarregar dicas, soluções alternativas e informação técnica e ainda partilhar problemas e trocar mensagens com utilizadores SIG de todo o mundo. Mais controlo. Evite surpresas e custos não programados. A subscrição do programa de manutenção permite-lhe planear ano após ano o orçamento para a atualização de software e suporte técnico com a garantia das condições financeiras para a totalidade da duração do contrato. E ainda mais vantagens. Inscrições gratuitas ou com descontos para as maiores reuniões da comunidade SIG do encontro de utilizadores da ESRI Portugal e a ESRI International User Conference em San Diego. Proteja o seu investimento na tecnologia ArcGIS e torne-o ainda mais rentável. Reserve o seu lugar na linha da frente de todos os utilizadores SIG e obtenha uma maior vantagem competitiva. Legenda Adriana Zanotto